Tum, tum, tum! E aí, gente, como que vocês estão? Eu tô prontinho que eu vou sair agora? Onde eu vou? Onde você vai, Ego Oliver? Eu vou em um brechó. Aliás, eu vou numa reunião antes. O carro vai passar agora pra ajudar um pouco. Mas eu vou numa reunião de um futuro parceiro aí das minhas redes. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que já deu certo, né? Não vamos ficar com pensamentos duvidosos ou negativos. E depois eu vou no brechó e escolher algumas peças pro meu desfile. Olha só. Eu entrei em contato com o brechó aqui de Americana e eles vão ser parceiros desse desfile. Então, eu tô muito contente, pessoal do BuzzChick. Eu vou mostrar um pouquinho lá pra vocês. Não sei se eu vou levar a câmera, tá? Eu acho que eu vou gravar com o celular, mas no comecinho eu resolvi gravar com a câmera. E é isso. Vamos lá comigo, então. Ó, gente, aqui tem todo tipo de peça que você possa imaginar. Mas eu vou mostrar pra vocês o foco do vídeo que é os blazers, ó. Que tem bastante blazers, bastante, bastante mesmo. E na parte de baixo tem bastante camiseta. E os blazers são legais porque eles são bem lisos. É claro que tem alguns com estampas assim, tá vendo? A moto passando. Mas são peças que super dá pra customizar. E já peguei várias peças aqui pra customizar pra vocês. Tanto pros vídeos quanto pra loja. Aí tem vários desses básicos aqui. Aí eu não sei qual que eu vou levar. A gente já separei dois, pra falar a verdade, e algumas calças. Vou mostrar as calças pra vocês também depois. Mas... Então, eu tô pensando em pegar algumas coisas mais escuras e o totalmente oposto. Coisas mais claras, assim. Mas eu tô vendo que as peças mais claras são peças menores. Então, eu vou ter que pegar alguma coisa com tons mais escuros. E depois eu faço detalhe com tinta. Que eu acho que eu vou conseguir. Tem jaqueta aqui também. Eu acho que essa aqui é bem bonita. Dá pra fazer uma pintura bem legal nela, ó. Parte das costas. Eu vou colocar algumas coisas no provador depois pra vocês verem mais ou menos no corpo. Embora vai mudar bastante, só pra vocês terem uma noção de como que ficam algumas peças. Ó, aqui é a parte das calças, assim. Bastante calças. Eu já separei algumas que eu vi que são... assim, ó. Tipo essa, sabe? Branca, bem lisa. Porque aí eu consigo fazer qualquer tipo de trabalho. Tanto de corte, quanto de pintura. Em cima. Tem essa também com tecido mais cru. Que eu achei bem legal. Ó. Essas brancas claras aqui, ó. Pra customizar é tudo. Tem jeans também, ó. Tem preta. Tá? Aí aqui tem algumas camisas mais de manga longa. Gente, é bem grande aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu fazer uma panorâmica de novo, ó. Mas é bem, bem, bem grande. E todo tipo de peça. Aqui, ó. Do lado das calças também tem saias, ó. E aqui é legal que é tudo separadinho, assim, por cor e tal. Então é bem mais prático. E por categoria também. Você vê que cada bloquinho é uma coisa. Ali na parte da frente é todas as partes, todas as peças femininas. Tá vendo? Então é bem mais prático pra você se localizar aqui. Tem acessórios também. Ó, gente. Eu mostrei pra vocês os blazers masculinos, mas aqui também tem no feminino, ó. Tem desde os mais lisos, assim, com cores mais neutras, mais básicas. Também tem os estampados, ó. Deixa eu pegar um pra vocês verem. Também tem estampado. E depois tem casaquinho, assim, também, ó. Com outro tipo de trabalho na textura, ó. Olha que gracinha. Uma coisa bem de avestiprada. Deixa eu mostrar outro aqui. Eita. Tá vendo? Bem bonito esse. Ó, gente. Aqui tem calça também, mas aqui é mais focado em leg e calças mais estampadas, ó. Como eu expliquei pra vocês, é muito separadinho por categoria, tá vendo? Então tem aqui as legs. Aí aqui também tem... é... bermuda curta, tá vendo? Depois termina com calça. Tem as calças coloridas. Tem essas vermelhas. Também que eu tava dando uma olhadinha. Eu queria fazer um look todo vermelho. Mas é difícil encontrar peça larga, assim. Essa daqui eu achei, mas é menorzinho, ó. Deixa eu pegar. Ó, gente. Eu vou provar algumas coisas pra vocês verem. Tem esse blazer aqui. Ele é um azul bem escuro. Acho que aí no vídeo tá até que um pouco claro. Mas ele é bem escuro. E ele tem umas listras, assim, ó. Acho que dá pra fazer um trabalho bem legal nele. E eu tô procurando esses blazers maiores aqui mesmo, sabe? Eu gosto desses blazers mais alongados. Aqui na manga, acho que é. Tô preocupada também com ombreira. Mas talvez eu possa remover. Tem um ventilador aí, ó. Vai passar calor. Ai, meu Deus. E o forro também. Tá tudo certinho, tá vendo? Esse aqui eu acho que eu vou levar. Vou mostrar mais pra vocês. Ó, gente. Tem esse blazer azul aqui também, ó. Com os botões dourados. Que eu gostei bastante. Que ele é grandinho também, ó. Tá dando pra ver, né, gente? Eu tô confuso. Calma. Pronto. Melhor. Tá vendo? Vou ficar também. Ele é bem estruturado. O tecido dele é bem... Rígido, assim. Gostei da modelagem. Eu tô preocupado bastante com a modelagem, né? Como o restante eu vou mudar tudo. Então, meu foco é mais a modelagem. Tá bem legal esse, ó. Tá bem... Tá largo. Vai dar movimento no desfile. E vou ficar também. Esse aqui é preto, gente. Só que eu não sei se eu gostei da modelagem dele. Por causa da manga. Tá vendo que a manga tá meio... Acho que o fogo tá com algum problema. Porque, ó, tá vendo? Ele não fica retinho. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada aqui depois. Deixa eu ver se a outra tá assim também. É, tá vendo que a manga tá meio repuxada? Mas se bem que esse eu poderia fazer um coletão, né? Coletão é ótimo. Um colete, tipo, mais... Daria também pra tirar as mangas. Não sei. Fazer uma coisa diferente. Talvez eu leve. Porque... Eu preciso muito de blazer preto. Que eu gosto. E eu quero fazer muito preto também pra coleção. Não sei. Não sei, meninos. Ó, gente. Esse daqui... Esse daqui é outro blazer preto. Mas ele ficou bem mais certinho. Tá vendo? Ele tá bem do jeito que eu gosto. Retinho. Ombro certo. Comprimento. Esse eu vou levar, certeza. Eu tô mostrando todas as peças aqui, não é isso? Porque eu ia gravar... Ah, não. Tem a parte das calças e jaquetas que eu não vou mostrar nesse vídeo. Vai ter que assistir o outro vídeo só com as peças selecionadas. Menino! Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui, então. Se eu vou aqui na frente do espelho pra vocês me verem. Olha só, a luz acende automaticamente. Mas venham conhecer aqui, tá? O pessoal de Americana, em região. Venham conhecer o Bustique, que tá me ajudando nesse projeto tão incrível que é o desfile. Com certeza vai sair peças incríveis. Eu tô muito ansiosa pra mostrar tudo pra vocês. Tô com várias e várias ideias. Mas com certeza, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí embaixo. Dar alguma dica. Sei lá, de qualquer coisa. Corte de pintura, de estética que vocês querem nesse desfile. Vocês comentam aí. Que com certeza será muito válido, muito útil pra mim, tá bom? É isso, gente. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau! A luz apagou. Tchau! Agora volta, ó. Pera aí. Tchau.